Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Vou lhe contar, não vai ser mole de me acompanhar. Pronto aqui, andar do meu lado, pra ver que eu ando mesmo apressado. Minha carinha, minha máquina, minha kit. Sou terrível, eu sou terrível. Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Ela é mesmo avançada, e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria e muito embalo. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, you seem to come in sight. But people passing by, don't know the reason. I wanna be free, like the blue birds flying by me, like the waves out on the blue sea. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita. Traz meu café com suíte, eu como. Bota sobre mês. Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, você. Baby, 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 I love you.